Senta aí, Lido Márcio. O que você quer? Ô, minha irmã, eu vim compartilhar a notícia boa de Jéssica. Se é boa pra Jéssica, é péssima pra nós, né? Assim, irmã, a Jéssica conseguiu aí um agente novo, sabe? Uma pessoa querendo roubar os meus artistas! O cara é bom, o cara é bom demais. Como é que o nome dele é... Lagarta, não? Lacraia. Ah, é a Lacraia? Você já conhece ele? Ó, o cara é bom, hein? Jéssica adora ele. Claro que ela adora ele. Ele é o ex-lamorado dela. Que boi! Então era por isso que ele tava lá todo esticado na cama. Eu não acredito que a Jéssica mentiu pra mim. E agora o que a gente vai fazer? E você eu não sei, mas eu vou falar com os meus compositores e vou fazer um hit tão bom, mas tão bom, que a Jéssica vai implorar pra voltar pra Berrante. Ai, 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 que tá dando uma dor aqui na minha cabeça. Essa dor tá descendo pro meu peito. Ai, eu preciso afogar as mágoas. Eu vou encher a cara? Eu vou encher a cara de café. É só café que deixa meu coração quentinho. Com sorriso ou choro no rosto. Você vem aqui e me acostuma errado. Fala meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso aprender a falar de novo. O que vocês estão fazendo aqui? Não, 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 não. O Cid me deu ordens expressas. Não deixa ninguém ficar no meu quarto até eu voltar de viagem. Ah, dona Jo, não é brincadeira não. Tava aqui quase tendo a ideia. Tava fazendo o brainstorm aqui. Aí a senhora chegou, a ideia foi embora. Ai, desculpa. Dona Jo, assim, por favor. Já que a senhora é um pouco psicóloga, assim, podia ajudar a gente, porque a gente tá com bloqueio criativo, né? É. Bloqueio, bloqueio criativo. Isso não existe, tá? Isso é a insegurança de vocês gritando pra vocês. Vocês não vão conseguir, vocês não são capazes. Olha só, eu conheço um método de desbloqueio de criatividade. Se vocês quiserem, a minha ajuda fez. Isso é top. Gostam? Querem? Então vai, levanta. Fica um do ladinho do outro e vamos lá. Respira, respira. Vai, gente. Aqui. Fica aqui, vocês dois. Um do lado do outro. Aqui, Zezela. Isso, isso. Agora vai, solta. Respira. Respira gostosinho. Uh. 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 Agora vai, Bebeto. Me diz o que é que está passando na sua cabeça. Assim, vem muitas coisas, mas eu... Meu advogado me proibiu de falar o que eu penso. Esquece. Relaxa, relaxa. Gostosinho. Me diga, o que é que está se passando na sua cabeça? Ai, ai. Ai, eu acertei uma jaca mole na minha cabeça. Oh, olha aí, olha aí, olha aí. Daí provém a insegurança dele. Calma, calma, Zezé. Pensa. Você está vendo quem te tacou essa jaca mole? Foi a... Foi a Cid... Ah, que bobagem! Que bobagem! É, pula boi, pula cavalo, pula cavalo e boi. É o quê? Que isso? Que bobagem! Isso aí que você está fazendo? Que negócio de bobagem? Obrigada por querer ajudar, mas agora eu preciso ficar com as minhas cobaes. Quer dizer, com os meus compositores. Aqui é só isso. Por favor, se retire. Tchau, querida. Tchau, querida. Tchau. É boa moda. Vai com Deus e Nossa Senhora. Escuta aqui, vocês dois. Oh. Estamos com um problema sério com ela. Tem um produtor aí querendo roubar meus artistas daqui de dentro da minha casa. Não! Você chama-se Lacraia. O Lacraia? Ué, o Lacraia voltou? Ué. Eu achei que ele estava perdido nas Arábias. Eu vou lá dar um abraço no Lacraia. Volta aqui! Fique aí, idiota! Você é bobo, bobo! Nós precisamos mostrar pra ele que ele está concorrendo comigo. Quem é que... Quem é que manda aqui? E eu tenho um método maravilhoso. Eu tenho um laboratório de hits, que é um método que vai desbloquear a criatividade de pessoas idiotas que nem vocês. Como é que é esse método? O método é bem simples. O que é que eu vou fazer? Vou deixar vocês aqui, dentro desse quarto, presos. Sem ar condicionado, vou fechar bem a janela, vou deixar sem comida e sem água. Vocês só vão sair daqui na hora que vocês me tiverem uma música boa. Tá bom? É um processo, né? Qualquer coisa eu volto e trago só uma xicrinha d'água. Tá bom, tá bom. Se tiver pamonha, traz pamonha. Zezélio. Oi. Será que ela tá falando sério, cara? Será que a gente vai morrer de sede aqui dentro? Olha, se eu não beber água, nem lágrima pra chorar eu vou ter. Mas tem que chorar. O segredo da música é chorar. É sofrer. Que aí sofrer é sofrência. Aí vem a letra. Ó, ó, tá vindo a letra. Chorando se foi que num dia só me fez chorar. Zezélio. Chorando se... Zezélio. Isso aí já existe, cara. Ah, não acredito! Deve ter sido o tal de Luan Santana, que já roubou a ideia do meu copo, agora roubou minha letra. Ó, Luan! Luan! É você, né?